O Edmontossauro Blue reencontrou o seu grupo e agora caminha com eles por dentro de um lago. Ele está bem saudável. A seu lado caminha uma fêmea chamada Esmeralda. Mais à frente podemos ver um outro Edmontossauro, pastando. Se mantendo em grupo, eles têm mais chance de sobreviver. Mais olhos e ouvidos atentos a todos os predadores que se aproximam. E por falar em predadores, aqui está Golias. Ele está de frente para um velho rival. Esses dois se conhecem muito bem. Eles já se enfrentaram e a luta não teve vencedores. Ele novamente vai enfrentar Saruman, o Triceratops acinzentado. Pela experiência passada, ele sabe que Saruman bate forte. Mas dessa vez ele veio o mais decidido. Os dois já estão sangrando. Duelos como esse nunca são fáceis. Mas dessa vez, Golias leva a vantagem e consegue abater Saruman. O Triceratops está morto. E agora Golias tem alimento à vontade. Dessa vez ele consegue abater o Triceratops, que não tinha conseguido abater na primeira vez. Um apatossauro de 35 toneladas, chega no gramado dos estegossauros. Esse gigante caminha lentamente por entre a manada de estegossauros indo em direção ao lago. Eles não têm problemas uns com os outros. Aqui está tudo em harmonia. Mas a cena é bonita de se ver. Os estegossauros são animais icônicos. Um formato único. E compõem a paisagem. O saurópode dá o toque especial, nos gerando imagens magníficas. As vezes os herbívoros pressentem algo. Eles sabem que algo vai acontecer, que algo não está certo. Mas nem sempre eles conseguem identificar de onde. E as vezes o ataque vem de criaturas não tão grandes. Como um velocirapido. Animais rápidos, capazes de desferir saltos bem altos. Esse aqui, saltou sobre o animal, sete vezes maior do que ele, mordendo seu pescoço e o abatendo. Já este animal aqui não precisa se preocupar com isso. Nenhum predador vai saltar em seu pescoço. A sua cabeça está a 20 metros de distância do chão. O brachiosauro é o dinossauro mais alto da ilha. E o maior também. Sua altura supera a de muitas árvores. E ele é um animal completamente especializado em se alimentar de suas folhas. Notem que ele passa do lado de um apatossauro. Um outro membro da família dos saurópodes. O apatossauro pesa 35 toneladas. E possui 24 metros e meio de comprimento. Mas ele fica pequeno do lado do brachiosauro. Um verdadeiro titã. Um animal gigantesco. reinando soberano na ilha. Esses gigantes possuem um ar majestoso. E eles sabem que reinando nessa ilha. Possuem um andar arrogante. Uma posição ereta. Um ar de superioridade. Eles sabem que são intocáveis. E eles são simplesmente maiores do que tudo isso. E estão num mundo à parte. Os saurópodes são animais incríveis. E tornam a paisagem especial. E tornam a paisagem especial. Cronos. Cronos, o tiranossauro rex, já está caçando novamente. E ele topa de frente com Brutus, um Triceratops macho. Cronos já bateu o Triceratops antes. E sabe que eles fazem parte de sua dieta. Por sua vez, Brutus é um Triceratops forte. Ele tem muita testosterona e é bastante agressivo. Não se intimida. E coloca os seus chifres para trabalharem. Acertando duas chifradas violentas em Cronos. Cronos está muito ferido. A dor o confunde por um instante. E o Triceratops aproveita para fugir. Cronos tenta se recompor. Esses golpes foram bem fortes. Ele está meio grog. Mas isso não pode ficar assim. Ele é o predador supremo da ilha. Logo, ele recompõe suas forças. E começa a procurar o Triceratops em meio aos herbívoros. Ele não quer agora qualquer herbívoro. Ele quer Brutus. Agora é uma questão de honra. É uma questão de supremacia. Ele quer mostrar quem manda. E desafia Brutus novamente. Por ser um Triceratops extremamente agressivo. O desafio está aceito. E os dois animais vão para o segundo round. Mas quem acerta o primeiro golpe é Brutus. Esse Triceratops possui uma força estupenda. E depois acerta novamente uma chifrada que atravessa o pescoço de Cronos o matando. O maior predador da ilha agora está morto por um Triceratops. Provando que Triceratops são animais muito fortes. E sempre os confrontos são imprevisíveis. Ao fazer isso, Brutus não só salvou sua própria vida. Mas salvou a vida de outras dezenas de herbívoros que entrariam no cardápio de Cronos com o tempo. E abriu espaço para o surgimento de um novo soberano. Um novo super predador surgirá para ocupar esse lugar que ficou vago. O nosso vencedor pasta calmamente nos gramados da ilha. Ele não tem noção do feito que ele fez. Ele abateu um dos maiores predadores. Demonstrou uma força impressionante. Usando seus chifres e perfurando o enorme corpo do Triceratops. Ele salvou a vida de todos esses herbívoros que estão em volta dele. De alguma forma, eles sabem disso e o reverenciam. Brutus conquistou status e reconhecimento. As outras espécies o saúdem. O Edmontossauro, outros Triceratops. De alguma forma, estão agradecendo a Brutus. E assim se mantém o equilíbrio. Nem sempre o carnívoro leva a melhor. Em algumas ocasiões improváveis surgem herbívoros com uma força acima do normal. Herbívoros com uma coragem acima do normal. Indivíduos que superam os limites de sua própria espécie. Eles veem o mundo com uma força um pouco maior. E são capazes de feitos como esse. E graças a esse feito. Esta grande manada de herbívoros. Pode pastar em paz nessa parte da ilha. Uma parte que era dominada pelo poderoso crônico. Obrigado Brutus. Brutus. Transcrição e Legendas Pedro Negri